Me diga então, diga então como fiquei assim Se há um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te deixo rir Mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar Não posso respirar Nem libertar, nem me libertar E tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal Nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e invisível Eu não me procure, só procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que entrei pra ficar Não posso te machucar, só não vá Não vá me esquecer, não vá me esquecer E de como eu sempre fui A solidão vem apertar, vai começando a sufocar E o que já me fez rir agora vem pra me fazer chorar Não posso dar-me libertar Do monstro que sou! Eu fui transformado, não quis ser mudado Se dois se uniram, dois se destruíram Nem tão mortal, nem imortal, nem caindo Nem tão de pé Mas eu nunca vou te contaminar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e invisível Não me procure, não procure olhar Para mim E aqui nessa armadilha que alguém fez Só tente por dia Eu só te peço Não vá me esquecer, não vá me esquecer E de como eu sempre fui Não me esqueça, não me esqueça Não me esqueça, não me esqueça Eu não acredito que me transformei Já que em meus sonhos eu nunca mudei Não vá me esquecer, não vá me esquecer Me diga então Me diga então Se há um outro alguém Preso dentro de mim Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final Não esquece de deixar o teu like E compartilhar esse vídeo Para nos dar aquela força Aqui na descrição do vídeo Tu vai encontrar link para baixar nossas músicas Comprar nossas camisetas e muito mais E é claro, não deixe de conferir nossos outros vídeos Como esses que estão aqui na tela Clica ou toca num deles para assistir Valeu!